Chamado agora do Rio de Janeiro, Rodrigo Viga já com a gente. Viga, qual o significado desse ato que você vai mostrar para a gente aí nas areias de Copacabana, Viga? O objetivo é mostrar justamente esse número de mortos, de casos provocados pela pandemia de Covid-19 em todo o Brasil, não só aqui no Rio de Janeiro, Brau, 20 internautas da Jovem Pan, são quase 40 mil óbitos, cerca de 775 mil casos. Aqui no Rio de Janeiro também há um crescente número de casos. Aqui no Rio de Janeiro já tem quase 75 mil casos de Covid-19 e 7.138 óbitos confirmados até agora. O objetivo dessa ONG aqui, com essas covas rasas, são 100 covas rasas nas areias de Copacabana, é chamar a atenção justamente para esse número expressivo de mortos e cobrar também uma união de forças dos governantes em torno do combate à pandemia de Covid-19, além de cobrar também uma nova postura do Ministério da Saúde e do governo do presidente Jair Bolsonaro, viu, meu caro Brau? E os shoppings, Viga, já reabriram por aí ou não? Só logo mais, a partir de meio-dia, feriado de Corpus Christi, né? Uma data que chega para muitos especialistas a ser perigosa para uma reabertura, porque o pessoal está confinado em casa há muito tempo, cansado, né? Do distanciamento social, embora ele seja necessário. E existe, sim, o medo, um receio de que haja aglomerações, concentrações. E esses infectologistas, sanitaristas, que defendem essa ideia, entendem que pode haver uma segunda onda da pandemia de Covid-19 por conta justamente dessa abertura, mesmo que seja lenta e gradual, porque há mais circulação de pessoas e também risco de concentração de pessoas. A partir de meio-dia, eles abrem até às oito da noite, cheio de regras de limpeza, sepsia, de movimentação e outras medidas, especialmente controle de acesso, controle de temperatura e mais do que isso. Meu caro, o Brau, vim de ser internauta, ajudar o Jovem Pan. Nada de parquinho, nada de praça de alimentação ou outros locais que possam proporcionar concentrações, viu, Brau? Ô Viga, e aqui em São Paulo, pelo menos, o Corpus Christi não terá os tradicionais tapetes. Queria saber de você a situação aí no Rio, como é que vai ser? Já ouviu falar em tapete digital, Brau? Ainda não. Nós temos tapete digital hoje aqui. Ah, é? Novidade. O Rio de Janeiro tem, por tradição na história, né, de essa cerimônia de Corpus Christi, com procissões, com missas, com rezas, com celebrações e com aqueles famosos tapetes de sal. Isso acontece muito em São Gonçalo, aqui no Rio de Janeiro, em outras localidades da capital e do Grande Rio. Só que este ano nós não teremos, por conta do distanciamento, da pandemia de Covid-19. Então, a processão que será celebrada pelo cardeal-arcebispo da Orelha de Tempesta será de carro, num curto três. As missas nas igrejas católicas serão virtuais, via rádio, via TV, via internet. E, à noite, o Cristo Redentor vai ter projeções de tapetes de sal para, de certa forma, não deixar essa data tão importante passar em branco, né, Brau? É verdade. E a gente falou mais cedo aqui sobre o processo de impeachment contra o governador do Rio, Wilson Witzel, que foi aprovada, a abertura, né, do processo de impeachment foi aprovada na Alerje. O governador está na mira dos deputados estaduais. Mas qual a próxima investigação tocada pelos parlamentares, Viga? Exatamente, Brau. A gente fala que, depois da pandemia, nós teremos um novo mundo, uma nova realidade. E, agora, esse novo mundo, essa nova realidade, já se faz presente para o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. Esse processo de impeachment que foi aberto, ele é longo, deve durar meses, se arrastar, talvez, até o ano que vem. Mas, o fato é que ele está aberto agora, é hora da conversa, da tratativa, da defesa, e todos têm que ficar atentos, justamente, para essas negociações e ofertas de cargos. Mas, paralelamente, vai funcionar, também, dentro da Alerje, uma comissão, uma espécie de comissão de monitoramento, formada por alguns parlamentares que vão acompanhar, de perto, compras e contratações feitas pela parte da Saúde e pelo governador Wilson Witzel. Um dos membros, o presidente dessa comissão, é uma candidata à Prefeitura do Rio de Janeiro. E, um outro membro, bastante atuante, é um deputado novo, que está querendo mostrar serviço. Essas informações podem alimentar o processo de impeachment que corre em paralelo na Alerje. Vê, Obrão? Ok, é o nosso Rodrigo Viga, trazendo informações do Rio de Janeiro. Obrigado, Viga. Bom dia para você.